O que é isso? 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 Para toda a paixão do lente A paixão como é dedo nesta caminhão A paixão do bolso deles é pegaram Só o mal que a paixão dele não se sabe A paixão do no clígão de banda de malé Por roga de malé Por roga de malé Por roga de malé Por roga de malé A paixão do povo do homem e apreciou o dinheiro A paixão dodropião Se sempre mais nasce do meio de mãe Olha que dedo nesta caminhão de banda de malé Por roga de malé Por roga de malé Corroca de mulher Corroca de mulher Corroca de mulher Alô, Maurício Segura as pontas, meu filho Tá beleza Música Música Minha cerveja O banheiro emocionado se me conta Nos falamos, nos falamos, no meu chão Nos falamos, no meu chão, no meu chão Nos falamos, no meu chão, no meu chão Vou terminar esse verso do roqueiro afastanar Ah, do roqueiro afastanar É, do roqueiro afastanar É, do roqueiro afastanar É, do roqueiro afastanar Todo mundo foi bichinho O rolo Tá passando o caminhão É esse o caminhão É, do roqueiro afastanar 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 É, vamos pra mim Aqui vai um louro especial A todas as mulheres de sobrar O Rô Maior O aviãozão, hein? Abraçando o nosso grande amigo Vieira Alô, Vieira, Rocha Vieira, salto, mestre, som Rocha O forró tá ficando lindo, lindo, lindo Você que está curtindo A banda forró maior Vem pro salão dançar, hein? Tá tão apertadinho Aí, vamos, Alô Algo Center Peças, som Serviços e pessoal Alô, Chimilão Marrampão, Razão, Leidardo, Cofina, H-A-M No overdonecito Alô, Mó WILLYS out loud No favorites, sí Só no balanço do balanço também Aí, dois, um Olha a cor aqui, meu amigo Aí, dois, um Eu aqui, meu irmão Vamos lá Vocês estão curtindo a banda forró maior Zair e Zagordião Na guitarra Zair e Aldo Zair e Aldo Agitando a moçada no contrabaixo, Toninho Música Na bateria, eles falam A rocha, hein? Música Na mesa de som Garoto Mauro Sérgio Música E agitando a galera aqui de... Alex, Jonas, Jeane e Bené Música Música Tudo isso, apoio, posse, dono e promoções Beleza Beleza E essa é a banda forró maior É o forró maior É o forró maior Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer Música Associação dos seguranças de Sabral Filiado 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 da Associação Sabralense Que o clube for Presidente Raimundo Soares E o mesmo professor Convistado de Zé Rua Mariano Puxa Abraçando a moçada de rumo e média Aqui com a gente Filiado da Associação Sabralense Filiado da Associação Sabralense O que eu vou te levar? Filiado da Associação Sabralense 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 Eu sei onde vou, estou sem caminho, deixa por onde vou Eu tenho que ir se me maltrata, não vou me ajudar, meu querido amor Eu tenho que ir se me maltrata, não vou me ajudar, meu querido amor Estou com saudade de você, estou com medo e tudo mais Estou com saudade, estou com medo e tudo mais Estou com saudade de você, estou sem medo e tudo mais Não vou te perder, não vou te perder, não vou te perder, não vou me ajudar, meu querido amor É o favor, o maior, o menos, arrepiado Quero ser um carinho, quero ter o meu querido amor Estou sem caminho, deixa por onde vou Eu tenho que ir se me maltrata, não vou me ajudar, meu querido amor Eu tenho que ir se me maltrata, não vou me ajudar, meu querido amor Cheiro que peixe com amor, nem pedi carinho, meu querido amor Eu quero ser sua pressão, nem me lembro que eu preciso pegar a mão Já não me posso me entregar, e faz o tanto que tá tudo bem Pois agora que você chegou, estou feliz com o seu amor Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo É o santo amarelo, o santo amarelo, a emoção do pau Oh, aviãozano, hein? Ajudou! Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Vamos ficar junto, e junto eu faço com o meu amor Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Vamos ficar junto, e junto eu faço com o meu amor Eu quero ser sua pressão, nem me lembro que eu preciso pegar a mão Já não me posso me entregar, e faz o tanto que tá tudo bem Pois agora que você chegou, estou feliz com o seu amor Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Vamos ficar junto, e junto eu faço com o meu amor Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Vamos ficar junto, e junto eu faço com o meu amor Eu quero ser sua pressão, nem me lembro que eu preciso pegar a mão Já não me posso me entregar, e faz o tanto que tá tudo bem Mas agora que você chegou, estou feliz com o seu amor Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Chega aqui pra ti com amor, sempre de carinho eu dou Vamos ficar junto, e junto eu faço com o meu amor Eu quero ser sua pressão, nem me lembro que eu preciso pegar a mão Já não me posso me entregar, e faz o tanto que tá tudo bem Mas agora que você chegou, estou feliz com o seu amor Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Tudo se realizou, ai como consegui formar que eu te amo Forró maior Na onda do sucesso Zairis, puxou no voto Por quem? Você decide Forró maior Aí depois o jogo Segura para o sérgio Desaios, por reta, trabalhando hoje Não é super bom, não Porra maior Eu sei que eu vou estar lá, e não dá mais pra tu me dar Eu sei que você está, precisando conversar Você me decide, não vou mais brigar Eu andarei a dormir, por você me acertar Você decide, se fico ou se for Você decide, se ainda quero ver o meu amor Você decide, se ainda quero ver o meu amor Eu sei que você está, não dá mais pra tu me dar Eu sei que você está, precisando conversar Eu já me decidir, se não vou mais brigar Eu andarei a dormir, por você me acertar Você decide, se fico ou se for Você decide, se ainda quero ver o meu amor Você decide, se fico ou se for Você decide, se ainda quero ver o meu amor Eu andarei a dormir, por você me acertar Eu andarei a dormir, por você me acertar Você decide, se fico ou se for Você decide, se ainda quero ver o meu amor Se eu decidir, se fico ou sou Se eu decidir, se anda que eu me roubo Eu sei que o que você vai, não dá mais pra aguentar Mas eu sei que você está, preciso começar Eu já me decidi, não vou mais brigar Eu agora resolvi, vou você me acertar Se eu decidir, se fico ou sou Se eu decidir, se anda que eu me roubo Se eu decidir, se fico ou sou Se eu decidir, se anda que eu me roubo Eu vou com saudade de vocês Porra, amanhã, 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 amanhã Arrancha aí, que é gentil Porra, amanhã, 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 amanhã. Veem quem é que Hutta e citem E quem quer bem tem amor Se tem amor tem paixão Mas nãoims USA noches amigas não existem dentes Até hoje também me encontram Só tem que encontrar sempre o Bunda Que se até aquele Só tem que encontrar sempre o Bunda Que se até aquele E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade, tá com a verdade, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade Tá gostoso que dá prazer E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade E aí, eu tô no acordeão, tá com a verdade Um miséria alto, outro se amou, mas sei que ela sabia Um miséria alto, outro se amou, mas sei que ela sabia Um miséria alto, outro se amou, mas sei que ela sabia Um miséria alto, outro se amou, mas sei que ela sabia Um miséria alto, outro se amou, mas sei que ela sabia Toda vez que o teu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo já comentando Seu cartazão é bom Moça liga por favor Do mundo do seu amor pra nós Me dá uma forma de dizer O que saiu de você vai ser só Dizem que o seu coração voará essa mulher Dizem que o seu amor só em você vai Vai cair, vai cair na lua de mel Dizem que o seu coração voará essa mulher Dizem que o seu amor só tem gosto de fé Vai cair, vai cair na lua de mel Vai cair, vai cair na lua de mel Dizem que o teu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo já comentando Seu cartazão é bom Você vai ver outro rapaz Me dá uma forma de dizer O que saiu de você vai ser só Dizem que o seu coração voará essa mulher Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Vai cair, vai cair na lua de mel Dizem que o seu coração voará essa mulher Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Vai cair, vai cair na lua de mel Dizem que o seu coração voará essa mulher Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Dizem que o seu amor só tem gosto de ficar Dizem que o seu amor só tem gosto de gritar Vai trair o marido, é pleno, é lua de lé Dizem que o seu coração, vou amar o seu melhor Dizem que o seu amor só tem gosto de gritar Vai trair o marido, é pleno, é lua de lé Olha que o seu amor, o meu amor Toda vez que o seu amor não sabe, você vai ver o teu amor Olha todo mundo, deixa a cama pra mim, teu cartão se acertou Me mostre ainda, por favor, pode ver toda a eleição pra uma paz Cada vergonha é de dizer, tudo certo é de você, mas eu sou Isso é você, coração, vou amar o seu melhor Dizem que o seu amor só tem gosto de gritar Vai trair o marido, é pleno, é lua de lé Isso é você, coração, vou amar o seu melhor Dizem que o seu amor só tem gosto de gritar Vai trair o marido, é pleno, é lua de lé Forró, maior, eu não pensei nem pra você Vai um roupa no gombo, ele vai se encamber É daqui que deu cheio, é linda na sala Oi, pra com a menina, você vem? Vale, meia, você Na madrugada, com a vida, não é com a menina, como é só fazer Porque se chama, menina, como é que você vê? As que vem, então só vem, pra com a menina Amor, deixa o menino, vem o fogo, minha, assim Ai, 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 que ganha no meu pé, não é com a menina, assim Eu acabeço a tua mãe, não é com o meu pai Por ver que eu vou dar um solzinho pra mim Ai, 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 que ganha no meu pé, não é com a menina, assim Eu acabeço a tua mãe, não é com o meu pai Por ver que eu vou dar um solzinho pra mim Amor, deixa o menino, vem o fogo, minha, assim Foi pra comer e me ensinei Faz de mim com você Na minha madrugada Nunca vi não, eu também Nunca me só vou ver Eu vou estirar, menino Como eu te sirei Mas que mesmo foi só Eu não me lembrei O amor dessa menina Todo fogo me ensinei Ai, 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 ai Diga-me muito feliz assim Eu agradeço a tua mãe Eu tô pago Desenho pra cada vez Você trouxinha pra mim Ai, 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 ai Diga-me muito feliz assim Eu agradeço a sua mãe Eu sou pago Desenho pra cada vez Você trouxinha pra mim Te amo O amor dessa menina Eu gosto do giro É o meio de meu cheiro Eu quero mais nada Foi pra comer e me ensinei Pode me ensinar Eu tô levando o galã Não tô brigando Eu também Não faço a bozinha Eu gosto de nem Eu não me lembrei Eu não me lembrei Mas que mesmo foi só Eu vou ter o meu Com o amor de seu menino Eu vou poder me ensinei Ai, ai, ai Diga-me muito feliz assim Eu amareço a sua mãe, eu não sou pai, quando eu venho, eu não aguardo a você, eu tô te amando Eu amareço a sua mãe, eu não sou pai, quando eu venho, eu não aguardo a você, eu tô te amando Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Baila neguinho, baila neguinha Baila, quando a luz da lua brilha no teu corpo, incendeia o meu dedo, ai, ai, neguinha Baila neguinha, baila neguinha Baila, quando a luz da lua brilha no teu corpo, incendeia o meu dedo, ai, ai, neguinha Quem é dono da sede, tá tão feliz e ser, essa nega tem que ser, eu gostei do dia, eu vi, dê, 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 dê O teu cabelo não pega nele, eu não vou negrar, vou cair no teu abraço e no teu cabelo, ninguém me vê, ai, ai! Baila-mequinha, baila, baila-mequinha Baila-mequinha, baila-mequinha, baila Quando a luz da luz brilha muito o fogo E sem ter o meu dedo, ai, ai, neguinha Baila-mequinha, baila-mequinha Baila-mequinha, baila-mequinha Quando a luz da luz brilha muito o fogo E sem ter o meu dedo, ai, ai, neguinha Quem é como dessa negra? Vem me ensinar Essa negra tem confusão Se eu confundi, me torpe, me torpe O teu cabelo não é da negra O teu cabelo não é da�� Eu tô com essa negra Vem me ensinar Baila-mequinha, baila, baila, baila Baila-mequinha, baila Baila-mequinha Baila-mequinha, baila, baila Baila-mequinha, baila, baila Baila neguinha, baila neguinha, baila Quando a luz da lua brilha no teu corpo E sempre eu me desvaiar neguinha Baila neguinha, baila neguinha Baila Quando a luz da lua brilha no teu corpo E sempre eu me desvaiar neguinha Quem en bana o braço de ojo me mergul enjoy Os amandante時 e sem desculpito me Baila neguinha, baila neguinha Baila neguinha, baila. Baila neguinha, baila. Baila neguinha, baila neguinha, baila neguinha Baila, quando a luz da lua brilha no teu corpo Incendendo a defesa, ai neguinha Baila neguinha, baila neguinha Baila, quando a luz da lua brilha no teu corpo Incendendo a defesa, ai neguinha Que eu nem entendo saber Não me encher Mas eu me encher Que eu sou gostoso de copiar O seu cabelo não é grande É uma mulher Eu falo teu abraço E nos descolores Baila, neguinho, baila 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 Baila, quando a luz da lua brilha no teu corpo, incendeia a minha presa na igreja Baila, neguinha, baila, neguinha Baila, quando a luz da lua brilha no teu corpo, incendeia a minha presa na igreja Venha a conta dessa vida, que me apoi, vem me dizer Essa negra bem difícil, eu vou fugir, eu vou entender Com teu cabelo, meu merda negro, eu vou lembrar Que eu caí no teu abraço e no teu corpo, incendeia a minha presa na igreja Baila, neguinha, baila, bala, neguinha Baila, neguinha, baila, neguinha Baila, neguinha, baila, neguinha Baila, neguinha, baila, neguinha Baila, neguinha Baila, neguinha Baila, neguinha É a vida do brasileiro depois do Cruzeiro Real, meu filho Baila, porra maior Baila, neguinha Vamos chegar Baila, tô burradinho de filha, no lugar d' eş вообще Tô burradinho de filha, com o lugar deu paio da s alla quando a Moreira arrebentada virou para a Borreira Dos quantos ternos que tinha Está restando marrom Mas o brasileiro só Eles entrevistam a bola Aí o casal quer dançar farrói Ganhar um prêmio com o seu amigo Vieira Passa a som Aqui perto do palco, hein? A nossa esposa Ganhar um prêmio com o Vieira Minha TV colorida Vou não pagar e peguei Uma preta e branco ralada É um lugar melhor do fim Para se tirar meu bem Mas foi por mim, eu liguei O castigo e a vida em paz O presidente sabe O maior, Geraldo Ferreira O maior, Geraldo Ferreira Chegarei sempre Quando eu não sei o que eu sou Quando eu estou ali, me perdi, me perdi Do que eu vou tudo, me perdi, me perdi Eu não consigo, mas eu te perdi Era desistir, era o seu amigo Eu não sei a vida, era o teu cabelo Quando eu estou ali, me perdi, me perdi O que não dá para de você, me seduz Coisa que está ali, me perdi, me perdi O que não dá para de você, me seduz O que não dá para de você, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Quando eu estou ali, me perdi, 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 Só que ela gosta Amor de novo, da minha mente Ela me tem que aparecer Quando eu não sei o que se derrubar Quando a questão ainda tem o meu jovem O que eu não vou nem a te querer E não vou com o sangue A minha vida, quero ser assim Quero ser feliz Quero ter a vida, quero ter teu beijo Quando a questão ainda tem mais luz No final da tarde, você me produz Quando a questão ainda tem mais luz No final da tarde, você me seduz Geraldo Ferreira Vamos puxando essa cordeoma Muita gente vê a poção Vão ver o canto do salão Ah, eu sei Não ficar ninguém sentado Porque o palha é animal Talaz e tudo maneiro Idilé, dãoz e dê! Olílde, lía a diáloga Al me agu Çalpaneiro É dançando impido Al me agu Çalpaneiro Olílde, lía a diáloga Al me agu Çalpaneiro É dançando impido Por quê? 해� Even Meus Deu ele a noite, estava super papado Ele é que ser fechado, a entrada no salão As mulherada lembraram os tempos passados Ele e o cara não acenharam Palmaquilo, 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 palmaquilo